Bom, vamos testar o Hangout aqui. Bom, vamos testar. Bom, vamos testar. Bom, vamos testar. Bom, agora foi. Oi, sim. Deixa eu fechar os bagulhos aqui. Isso aí é rapidão aqui em casa. Eu voltei agora, mas... Oi? Calma aí, calma aí, calma aí. Estão ouvindo? Estou sim. Vai fazer com o vídeo mesmo? Vamos fazer com a apresentação com o vídeo ou só o áudio? Tá com o delay nervoso, velho. Tá. Calma aí. Não é que... Será que você coloca o fone e melhora? Eu acho melhor com o áudio porque eu acho que eu vou compartilhar a matéria. Calma aí. Alô. Alô. Entrei pelo celular aqui. Pedrão, você está com... É porque eu estou falando, aí depois de cinco minutos eu ouço eu falando de novo. Eu vou colocar o fone. Beleza. Acho que é eu com o meu fone também. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Leonardo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tive que entrar com o celular, meu... Aceito o Chromium aqui. Está melhor? Estou. Melhorou aí, o Léo? Cara, acho que sim. É que às vezes eu falo, depois de um tempão eu ouço a minha fala de novo. Não sei. Entendi. Deve ser por causa do áudio mesmo. Eu coloquei o fone aqui. E dá um certo. Beleza. Aí sim. Deixa eu só ver o negócio do Eclipse aqui que eu vou... Bora divulgar esses links aí? Ah, mano. Descobri o... Nossa, descobri a... Nossa, velho. Que vergonha de mim mesmo. Descobri o que estava acontecendo, né? Porque eu estava com o vídeo seu ligado no YouTube. Aí quando eu já... Falei, nossa, mano. Mas está muito delay. Eu falava assim. Aí daqui a pouco eu respondi uma coisa que você já tinha falado, que eu já tinha respondido, mano. Nossa, está um bagulho muito sinistro aqui, velho. Eu tive que chegar em casa aqui e fazer uma gambiarra aqui, porque eu tirei a mesinha do quarto. Esse quarto aqui só de costura do meu escoço, tá ligado? Aí eu vazei e deixei só de... Aí é só de... Deixa eu ver se o Kiko falou alguma coisa, porque eu já passo o link pra ele também. Acho que ele vai ficar falado. Eu vou divulgar lá na página lá. Não tem esse porquê. Cara, é... Passa o link pra mim também que eu vou passar pro... É, eu passo o link pra ele aqui mesmo? Ou passo o link do YouTube pra ele? Tanto faz. Ah, eu... Eu geralmente peço o link no YouTube, né? Sei lá. Passa o link do YouTube pra mim, então. Eu vou... Demorou. Se você for no canto aí, tem, ó. Tem links ali, ó. Dá um cliquezinho ali. Aí tem página do YouTube, no canto direito. Direito? Isso. Direito? Não, eu vou mandar o link pro carinho aqui. Caraca, mano. Vai, pera. Só vou mover o sistema do Eclipse. Vou fechar aqui, porque tá precisando de pronto. Tu tranquila aí, William? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá gravando já? Tá, tá. Tá ouvindo já. Eita, porra. Nem tomei banho. Eu vou abrir o botão aí, eu vou... Vai falando já, trocando as ideias. Beleza? Só abrir. Beleza, vamos esperar chegar alguém. Só tem nós três aqui. Cara, vamos falando. Esse cara, depois, acho que fica salvo lá no YouTube. Depois... Fica, fica. Fica assim. Então, beleza. Eu vou compartilhar a minha tela aqui já, beleza? Então, só pra falar uma coisa, a gente podia, logo depois desse, não hoje, obviamente, mas a gente podia jogar pra outro dia, semana mesmo, ou semana que vem, algum outro já. Demorou. Que é pegar o ritmo. Tá demorando. Demorou. Mas começa com o Vertex com chave de ouro. E tem um monte de gente curiosa aqui, cara. Pra saber quem que sabe o Vertex aí na região. Saber, saber, assim, a gente tá aprendendo, né? O Vertex, você vai aprendendo de pouco em pouco, a gente vai pegando os bagulho de novo. Mas acho que até o desenvolvedor tá aprendendo, eu acho. Ah, não, sim. Até o desenvolvedor tá aprendendo. Então, os caracão, então... É, cara, tem bastante coisa que tá em desenvolvimento, a gente tá testando, bastante coisa. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tô vendo. Vai na Eclipse, que bonito. Olha só. Esse aqui é um esquema do módulo que eu tava vendo lá, do Vertex MySQL Posture Client lá. Porque esse código aqui, vocês chegaram a ver esse... Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, caraca. Nossa, eu perdi esse badeiro. Vai. Esse aqui, ó. Esse cara é o Maurício, brasileiro. Ele fez esse driver aqui, que é um driver compatível com MySQL Postures, que é feito em escala, só que ele trabalha de forma síncrona, tá ligado? Então, tipo, a gente consegue... Ele usa o NET por baixo, a gente consegue fazer um esquema non-blocking de acesso a banco de dados relacional. É bem bizarro, é bem interessante, cara. Tipo, eu vi um... A gente fez um teste na prática, e assim, no trabalho tinha uma funcionalidade que ele... Essa funcionalidade, a gente fazia um 9 selects pra juntar algumas... agrupar algumas informações e trazer um resultado. Aí a gente tava usando esse cara aqui normal, do Vertex, que é um bridge pro JDBC. Esse cara aqui, ó. Tava utilizando o... aqui... Cadá que ser isso aqui, ó. JDBC Client. Tava utilizando ele normal. A gente fez essa chamada de forma sequencial. Então, beleza. O freem sequencial chama um, chama outro, chama outro, agrupa as informações e retorna. A gente fez um teste tentando fazer isso aí de forma paralela. Só que como esse cara é bloqueante, o resultado não teve diferença, tá ligado? A gente fazia as 9 carries de forma paralela, só que o tempo de resposta era o mesmo. Tipo, demorava, sei lá, 200 milissegundos. Era o mínimo que ele chegava, mais rápido que ele chegava. Aí eu sei que a gente fez um teste lá, só troquei o driver, fiz algumas pequenas alterações no código nosso lá de MySQL. E rodei, cara, paralelo. Mano, foi lindo, velho. Tipo, ao invés de colocar em 200 milissegundos, ele rodei em 20 milissegundos, cara. E puta que pariu, que negócio bizarro, muito louco. Aí você vê que realmente ele faz um bagulho, tipo, de IONU bloqueante de verdade, tá ligado? Porque ele conseguiu fazer a chamada de forma paralela e foi bem mais rápido que o normal. Muito bizarro. Esse cara é só aqueles caras que, tipo, esse cara, essa biblioteca tá em desenvolvimento, lógico, também. Mas a biblioteca que faz a ponte entre o Vertex e o SC driver do PostgreSQL, a Sync, é esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu até achei uns bugzinhos, não tava falando pro pessoal lá, mas ele tá em desenvolvimento. Não, tipo, mas tá ficando bem legal, cara. E a comunidade do Vertex, não sei se... Às vezes é só porque a gente começa a mexer que a gente acha que começa a crescer. Mas parece que depois tem mais gente começando a utilizar esse cara fora pro Brasil. Tá ficando bem legal. Ela tá vendo uma visibilidade boa. Mas vamos lá, falar de Vertex um pouco. É, tu vê se eu tenho um projeto aqui. Eu acho que eu tinha um projeto que eu tinha criado. Tá lá no GitHub. O Hub, o Maven até, que é o... Deixa eu só confirmar aqui, cuidado. Acho que é o Java... Ah, que é esse cara aqui, o Vertex Spring Java 7. Tá, estamos usando esse esquema do RetroLambda. Esse cara aqui eu tinha feito... Tinha copiado esse código só pra fazer uns testes com o Java, né? Porque eu não programo o Vertex com o Java, faço mais com o Groove. Mas eu tava fazendo os testes dele com o Java. Aí eu fiz, eu tava fazendo os testes dele agora, uns tempos atrás, com o Razelcast. Mas eu vou pegar aqui um exemplo normal e a gente vai explicando um pouquinho pra vocês entenderem um pouco mais como é que funciona esse cara. Vou criar um application novo aqui. Então, tipo, o Vertex, vocês já chegaram a, sei lá, ver com mais ou menos a ideia dele como é que funciona, o que que deveria ser ele? Eu vi bem por cima só. Nada muito profundo aqui. Eu vi lá que ele é poliblota e tal. Acho que seria legal dar um overview disso daí. Tá. É, a ideia inicial do Vertex, que o primeiro nome dele, o primeiro nome dele foi NodeX, que ele era, tipo, pra ser exatamente uma versão Node pro Java, tá ligado? Só que era NodeX, sei lá, porque eu acho que os caras achavam que ele tinha algum diferencial do Node, acredito eu. O nome partiu de NodeX, se não me engano, e depois mais profetistas mudaram pra Vertex. Vertex, não sei como é que fala o nome. Mas a ideia dele partiu inicialmente do mesmo princípio de Reactor lá, é um padrão Reactor que alguns frameworks, algumas linguagens implementam, umas plataformas, no caso do Node, por exemplo. Então, tipo, ele tem, a arquitetura inicial dele é bem parecida com a do Node. Ou seja, ele, a gente, quando a gente inicia um Vertical, a gente inicia um Vertical, no caso, que é, assim, o Vertex, ele trabalha sempre baseado em Verticals. Então, cada Vertical, quando você inicia uma aplicação, ele inicia um Vertical pra você. Esses Verticals, eles, por padrão, eles trabalham sempre com o Event Loop. Então, é aí que entra a característica que deixa ele bem parecido com o Node.js. Ele trabalha de uma forma bem parecida. Você inicia um Vertical, que no caso o Node.js é um processo normal, ele inicia com o Event Loop e com uma single thread dentro do Event Loop. Então, você tem várias threads. Pode ter várias threads fora, você pode criar uma thread dentro do seu Event Loop. Não faz muito sentido, mas você poderia fazer. Mas, basicamente, o seu Vertex tem uma thread, uma single thread e um Event Loop. Então, você consegue tratar, aí, assim, entra algumas regras principais dele. Por exemplo, se você está desenvolvendo uma aplicação e você tem um Vertical na sua aplicação, você não deve nunca, nesses Verticals de single thread, fazer chamada bloqueante, por exemplo. Então, pô, eu estou desenvolvendo uma aplicação aqui, fiz um Vertical, sei lá, meu Vertical, e nesse cara vai fazer uma chamada JDBC, pura. Você vai cagar a aplicação, porque você está desenhando para a sua única thread, que é a única thread disponível para trabalhar com o Event Loop, você está mandando ela fazer chamadas bloqueantes, tá ligado? Então, você acaba travando. O Vertex te dá a forma de você trabalhar com isso. Ele tem uma forma das mais usadas, que o pessoal acaba fazendo bastante para fazer chamada de API bloqueante, é você utilizar o WorkerVersion. Ah, minha, rapidão. Voltei. Então, no esquema para trabalhar com várias threads, a gente acaba utilizando o WorkerVertical. O WorkerVertical é tipo um Vertical normal, só que ele não trabalha com o Event Loop e single thread, ele trabalha com um pool de thread. Então, a gente consegue fazer chamadas bloqueantes sem problema. E aí, beleza? E aí, mano? Boa? E aí, beleza, Pedro? Opa, tranquilo. Olha só, vou fazer um main louco aqui, só para a gente começar a fazer um teste. Espera rapidinho, deixa eu colocar um fone aqui. Vertex. Aqui você trouxe um Vertex. Esse aqui é um Vertex, às vezes eu só não confundo o Vertex com o Vertical. O Vertex é uma instância única que você cria. E o Vertex, o Vertex, você pode ter N instâncias de várias coisas, você pode ter N vários objetos, Vertex instalados na sua máquina, deployados, que a gente acaba falando. Vou fazer um Vertex normal aqui. Então, por exemplo, esse Vertex aqui, ele possui o EventBus. O objeto Vertex possui o EventBus. É aqui que começa a mágica dele do padrão de reactor. Ou seja, o EventBus é o sistema nervoso, como o pessoal fala, do Vertex. Ou seja, é onde você consegue tratar mensagens, você consegue fazer com que seus Vertex conversam entre si. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um Vertex aqui. Para vocês entenderem o que é um Vertex exatamente. Sei lá. Hello Vertex. Esse cara aqui, quando eu crio um Vertex novo, ele tem que estender... Extract Vertex. Ele tem que estender desse cara aqui. Aqui eu posso experimentar o MethodStart. Tem muitas formas. Tem o MethodStart padrão e o MethodStart future. Eu vou experimentar o padrão e depois eu mostro o outro como é que funciona. Mas aqui eu vou dar um print. Vou criar um Hello Vertex. Vou fazer o deploy desse Vertex. Então, os Vertex no Vertex, eles são deployados, pode-se dizer. Essa é uma forma para você conseguir escalar para pegar a sua aplicação. Por exemplo, se eu tenho um Vertex meu que trabalha só com, sei lá, trabalha antes que você crie um Vertex só para trabalhar com insert de banco de dados. É relacional. E aí você vê que você precisa de mais, você vê que o seu Vertex de uma thread só não está aguentando muita requisição, você consegue fazer um deploy de vários Vertex para conseguir aumentar, fazer a sua aplicação escalar de forma horizontal. Então, se você coloca mais recursos para ela, faz com que ela use mais recursos, fazendo vários deploy de Vertex. Cada Vertex consome uma única thread? O Vertex padrão, sim. Ele trabalha bem parecido com o load. É um event loop e uma thread para esse cara. Olha só. Hello Vertex. Vou fazer um deploy de descaro aqui. E, beleza. Vou executar esse cara aqui. Ele fez o deploy do meu Vertex lá. Beleza? Agora eu vou fazer um negócio interessante. Eu quero criar um Vertex, hello Vertex, vou criar um, sei lá, hi Vertex. Hi Vertex vai ser bem parecido, só que agora eu vou fazer com que esses Vertex, primeiro eu vou deprimir o outro Vertex, né, e vou fazer com que esses Vertex conversem entre si. Essa é a grande sacada, você tem vários Vertex e você fazer com que eles consigam conversar entre si através de mensagem. Vou fazer o deploy desse cara aqui. Depois a gente vai trabalhar com o esquema de event bus. Então, beleza. Só não mudei mensagem, né? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou fazer com que o hello Vertex, a partir do momento que ele tenha feito o deploy, eu vou fazer com que ele, aqui, ó, esse abstract Vertex, ele já possui um objeto dentro dele lá, que é o Vertex, tá? Então eu consigo pegar o event bus desse cara e vou começar a enviar mensagem. Olha só, o event bus eu consigo dar um send ou eu consigo dar um publish também, que é o esquema, o mesmo conceito lá de tópico e queue, né? Então eu vou deixar o envio para um tópico, onde você faz um broadcast para vários clientes que estejam ouvindo essa mensagem, né? Ou você pode dar um send, que é para um cara só. Então eu vou dar um send, por exemplo, aqui, ó. A ideia desse cara é bem parecida com o JMS, então... Sim, é, tipo, esse esquema de mensagem acaba sempre seguindo a mesma ideia. Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou ensinar, sei lá. Vamos, para tirar esse esquema mais interessante, vou usar uma outra coisa aqui, ó. O Vertex, ele tem um set periódico, onde eu consigo falar que, sei lá, cada mil milissegunda, cada um segundo, ele vai enviar uma mensagem. Vai fazer alguma coisa, aliás, não enviar uma mensagem. Ele recebe um objeto que é uma implementação de render. Aqui, o render, eu vou fazer com o remode, depois eu coloco o render. É com o Groove, mas é tipo o render com o Groove, né? Então aqui, ó. Então ele vai dar um cara, long. É que eu não, faz tempo que eu não mejo o Java 8, então eu não lembro mais aqui, mas é isso aqui, eu acho. É? Esse é esse que meja mais do Java 8, então é esse aqui. Então ele vai receber um long aqui, e aí eu vou fazer esse bagulho aqui. Enviar. Então eu vou enviar uma mensagem a cada um segundo, e agora no meu outro raio vértico aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar, e vou criar um consumer. Vamos ver aqui, event bus, ou consumer, e aqui. É que eu tenho que passar o mesmo channel, né? O mesmo cara onde ele vai estar enviando. Eu vou ter aqui um my message. E eu vou ter aqui também um render. Então o render aqui vai receber um message de alguma coisa. No meu caso, ele vai ser um message do tipo string, que eu estou enviando lá. E aí, esse message aqui é um message do tipo eu, um message de vertex, um objeto de vertex, que é um wrapper só, baseado na mensagem que eu criei. Então eu vou pegar o que eu enviei de verdade, eu dou um... Opa, bom, eu consigo pegar a mensagem aqui. Eu vou dar um... Vou dar um aqui aqui em cima, assim. E agora eu vou me deputar esse cara aqui. É, cada um segundo ele está recebendo. Então assim, tipo, é a forma básica para você fazer com que os vérticos conversem entre si. Aí assim, você já começa a imaginar várias coisas. Pô, eu podia criar um vértico por funcionalidade, eu posso criar um vértico por, sei lá, tanto por funcionalidade ou por domínio, ou por, sei lá. Isso aí vai ter a opção de que você tem que pensar o que exatamente você vai querer quebrar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo é, ah, eu vou ter um vértico só para tratar chamadas bloqueantes para o Dynamo, por exemplo. Eu vou ter uma chamada, um vértico para tratar somente chamadas tipo MySQL. ou o vértico só para chamar, tratar insights do MySQL. Aí você vai medir o que você vai precisar na sua aplicação. Então assim, a base inicial do Vertex é o esquema de vértico, onde você tem os seus vérticos aqui. Aqui tem uma coisa interessante. Quando eu faço esse deploy de vértico normal, como eu falei para vocês, aqui ele vai entrar como um vértico padrão, que é um vértico com uma thread e com um event loop. Só que tem uma opção que eu posso passar aqui, que é o deployment options. Em deployment options, eu consigo passar deployment options.setWorker. E eu consigo criar ele como um worker. Quando eu passo ele como um worker, ele faz o que eu falei para vocês. Ele consegue começar a trabalhar, ao invés de com uma thread, ele começa a trabalhar com um thread pool. Com um pool de thread. Então ele consegue fazer chamadas de forma bloqueante sem problema. Se a gente fizer isso aqui, por exemplo, virar uma thread desse aqui, por exemplo. E nesse cara aqui, worker vértico, eu vou dar um thread leap nele. Leap, isso lá. 10 segundos. Um thread leap, olha. Ele já avisa para a gente, olha. Mano, deu merda. Algum lugar que você fez aí, você travou a thread. Tá ligado? Então, assim, isso é pelo fato da gente estar trabalhando com uma thread, com um vertex, um vertical de uma thread só. Então ele te avisa e ele começa a tapitar e depois ele explode. Meu, travou. Eu já cheguei a pegar isso aqui, quando a gente estava começando a desenvolver algumas coisinhas, foi exatamente na integração com o Dynamo, por exemplo. Porque o SDK padrão da Amazon, ele trabalha de forma bloqueante. Então você faz uma chamada, você espera a resposta na hora. Aí a Amazon, depois eu descobri, a Amazon tem umas classes do SDK dela para fazer chamada síncrona. Só que a chamada síncrona da Amazon não é mil maravilhas. Eles utilizam por baixo lá um thread pool, e o thread pool deles fazem criação de thread por baixo dos planos, fazem alocação de thread por baixo dos planos, e fazem os caras de forma síncrona. Mas é melhor do que você travar esse cara aqui. Ou, no caso, se você quiser usar a chamada bloqueante de faco, igual eu falei, a gente cria esse cara como... como... como um... como um vertical não padrão. Vocês viram que ele não travou agora. Sabe, a gente criou um cara com várias threads. Então se você tem várias threads, uma thread que fica bloqueada não tem problema para o vertex. Agora, se você tem um vertical que só tem uma thread, e essa thread está travada, sei lá, por 2, 3 segundos, ele começa a reclamar, a partir de certos, acho que 5, 4, 5 segundos, ele já começa a travar mesmo, por exceção de cara, que realmente é um problema para a gente. Interessante, cara. Pegaram a ideia? Agora, aí assim, só viajando um pouco. Esse negócio de evento é interessante, cara. Mas tem uma coisa mais interessante, que é o que eu acho que deixa o vertex com uma cara mais da hora ainda. Porque assim, vocês podem perceber que aqui, quando eu crio esse vertex, ele é um vertex local. É um vertex padrão local. Mas eu consigo criar esse cara aqui, ó. Clustered vertex. Esse clustered vertex é onde acontece esse negócio que eu acho fenomenal. Porque o clustered vertex, ele deixa você utilizar, acho que por padrão, o que ele mais usa, pelo menos o que está documentado, é o que mais maduro, é a integração com o Razelcast. Então esse cara, quando ele faz o vertex clusterizado, ele, quando ele inicia a aplicação, ele bate lá no Razelcast, verifica se já tem alguém nesse cluster, se não tem. Ele configura o que precisa lá, ele inicia esse cluster, e beleza. E aí todos os caras que tentam conectar nesse mesmo cluster, ele conecta no vertex, no Razelcast, e é como se todos eles tivessem o mesmo objeto, vertex. É como se eles compartilhassem o mesmo estado desse objeto. Aí qual que é a sacada disso? Se eu tenho o mesmo vertex pra N aplicações, e eu digo, tipo, N em qualquer lugar, eu tenho uma aplicação na Amazon, eu tenho outra aplicação no Heroku, eu tenho outra aplicação no Amazon, só que em outro servidor, em qualquer servidor separado, se eu tô comprando esse cara clusterizado pro Razelcast, quando eu faço essa troca de mensagem, eu faço essa troca de mensagem entre servidores. Então fica bem transparente pra gente. Por exemplo, eu tô na minha aplicação aqui, isso é muito legal se você tá desenvolvendo um microserviço. Porque imagina, você tá num serviço seu lá, chamado, sei lá, um serviço que faz pagamento. Então você quer, você vai gerar um pagamento, você vai lá, pô, eu quero gerar um pagamento, beleza. Você vai lá, agora depois que eu gerei um pagamento, eu quero enviar uma mensagem avisando todo mundo que o pagamento foi concluído. Então você vai lá, por exemplo, dar um publish, sei lá, pagamento perfeituado. E passa o objeto de pagamento aqui, por exemplo, sei lá, qualquer objeto aqui. Sei lá, se fosse um objeto, do pagamento, né. Então você passa aqui pra lá, e aí você tem totalmente a flexibilidade de, beleza, eu enviei esse publish, como se fosse um JMS mesmo. Enviei pra um JMS, e alguém vai ficar escutando esse cara. Só que isso aqui acaba sendo mais natural no Vertex. Porque você não sabe se você tá enviando pra um componente interno da sua aplicação, ou se você tá enviando pra um componente externo, que é um outro componente externo de uma outra aplicação de outro servidor. Sabe por isso? Isso fica bem transparente pra gente. E isso eu acho uma coisa muito legal do Vertex. A gente consegue fazer isso. Eu não entendi. Como que ele faz pra trabalhar com esse sistema? Deixa eu ver você aí. Como que ele faz pra enviar isso, caso seja um componente externo, que não seja da sua aplicação? Então, porque ele faz tudo espalhado no Razel Cache. O Razel Cache é um servidor de cache, né? Mas ele trabalha muito com o mapa. E ele tem, eu não cheguei a estudar muito bem a parte de Publish e Subscriber dele, mas provavelmente ele faz isso por baixo. Ele tem um esquema lá, assim como o Redis, por exemplo, de você conseguir trabalhar com fila, de você conseguir trabalhar com esquema de Publish e Subscriber lá dentro. Então, quando ele enviou a mensagem, essa mensagem é compartilhada dentro do Razel Cache. Então, assim, quando você cria o Vertex, quando eu dou um Publish, ele dá um Publish local, ele dá um Publish no Razel Cache e todo mundo que tá ouvindo no Razel Cache pega esse cara. Então, pra ele não interessa se tá local, se tá externo, sabe? Porque ele bate sempre no Razel Cache, no Razel Cache ele faz a propagação da mensagem. Porra, dá amor, hein? É muito viagem, cara. E assim, dá pra gente fazer algumas coisas, porra, você quer criar um consumer, por exemplo? Tem um local consumer. Pô, eu quero criar um consumer que só lê mensagens dessa minha implicação interna. Você cria um local consumer, por exemplo, sacou? Dá pra fazer algumas coisas assim. E assim, a gente tá testando até esse esquema aqui. Eu não posso afirmar pra vocês que é mil maravilhas, porque eu não tô usando em produção, mas o negócio, na teoria, é um negócio muito legal. Eu só preciso validar bem isso aí em ambiente de produção. Mas em teste que a gente tá fazendo em dev, meu, é lindo isso aí. Lindo mesmo. Bem legal. E aí, você imagina que o Razel Cache, até onde eu sei, ele é bem de boa pra você escalar, não é uma coisa muito custosa. E é uma coisa que a gente vai acabar estudando com o tempo e vai valerando pra ver se dá pra usar de boa. Mas assim... Esse publisher aí, ele trabalha mais como um tópico ou uma fila, se fosse falar do mundo? Esse é mais um tópico. Ele distribui pra todo mundo lá, o Vivo. Isso, ele distribui pra todo mundo. Se eu dou um publisher, ele distribui pra vários caras. O send, ele envia só pra um. É, o publisher é o broadcast, né? Isso, ele faz o broadcast. Aí, ó, pegando, ainda pegando o embalo pra tentar falar um pouco mais do Vivo de Bus, o Vivo de Bus tem um negócio legal, cara. Além disso aqui, tem mais coisa legal. A gente consegue deixar esse EventBus transparente pro front-end. Então, por exemplo, você consegue disponibilizar com uma integração do Vertex mais o Sock.js e você fala assim, o Sock.js, eu quero que você use o meu EventBus e jogue esse cara pro front. É mais ou menos isso. Não é exatamente isso que acontece, Jorge. Então, o Sock.js, ele faz uma ponte entre o nosso EventBus da nossa aplicação e o acesso do front-end. Então, o front-end abre um canal de comunicação dupla, de BluesVis, né? No WebSocket lá. E aí, a gente envia no front-end como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Eu não lembro se a sintaxe é essa, tá? Mas é tipo isso aqui. Você vai chegar lá no front-end, você vai importar o arquivo, você vai dar um vertex.inventbus.send. Acabou. Tipo, é como se você tivesse a aplicação back-end lá no seu front-end, tá ligado? Então, se você quer um consumer lá, por exemplo, e fazer com que ele ouça, isso aqui também. E aí, tipo, o que vai acontecer na prática? O Sock.js, ele vai verificar o publish que você fez e vai, provavelmente, que ao vim desse cara lá no HazelCast, quando chegar uma coisa no HazelCast, ele vai pegar e vai enviar automaticamente uma mensagem pro front-end se o cara do front-end estiver conectado, estiver com o consumer lá, tá ligado? Isso aqui é um mundo de viagem. Isso começa a se integrar tudo, cara. Mas eu fico viajando assim, pô, você tem, sei lá, 20 aplicações, serviços distribuídos, uns 20 trabalhando de forma masterizada com o HazelCast. Aí você vai e entra e joga esse cara no front-end. Você usa o Sock.js, disponibiliza-se com o seu client e você tem o seu front-end ou os seus front-end, sei lá quantas aplicações front-end você vai ter, mais os seus serviços distribuídos, mais o HazelCast, tudo trabalhando como se fosse uma coisa só. Isso aí é muito massa, cara. Porque você consegue trabalhar com, tipo, não é o conceito de fato real-time, mas é o que o pessoal chama de real-time hoje, né? Tipo, você ter uma interação melhor entre o usuário final e a aplicação sua. Isso é muito, eu acho muito, muito massa. Isso é uma coisa muito legal. Mas a ideia do EventBus, do Vertigo, vocês conseguiram pegar, pelo menos o base, tipo, pra qual que seria a ideia inicial desse cara? Tem alguma dúvida? você quer propor algum teste pra gente fazer aqui? Eu acho que a gente podia, assim, antes aí, você esqueceu de falar que o fato do Vertigo ser poliglota e tal, é uma diferença, é bem legal. Então, esquema do Vertigo poliglota, o que eu consegui usar, assim, não foi o fato dele, dele trabalhar com Java e Groove, mas isso independe, tipo, você pode utilizar Python, Ruby, o que ele tem, assim, ele tem várias linguagens, o que ele tem de linguagem, tipo, assim, vamos dizer, mais utilizada, que são as linguagens que estão acompanhando a versão, porque, por exemplo, tem o Clojure, a versão do Vertex Clojure, que não foi atualizado pra versão 3 do Vertex, tá ligado? Então, assim, algumas linguagens estão atualizando, o Scala, eu não cheguei a confirmar, se ele já, os caras já atualizaram o Scala pro Vertex do 2 pro 3, mas o que tá oficial é o Java, o Groove, agora adicionaram o Seiron também, que é a linguagem lá do J-Boss, que os caras do J-Boss estão evoluindo também, eu não sei se é Seiron, ou Seiron, como é que fala a linguagem, tem o Python, tem o Ruby, só que aí, quando é Python e Ruby, é o J-Python, o J-Rub, né, tem JavaScript, é... eu acho que seriam mais essas, as caras principais. Aí, assim, a documentação é bem chique também, os caras colocaram, assim que eles oficializaram muita coisa, eles criaram a documentação do Seiron, que não tinha, só tinha do... do RIP, do Ruby, do Python também não tem a documentação oficial, mas eu acho que a versão segue avançando pro Vertex 3, mas assim, eu tava até vendo como funciona isso por baixo, pelo menos pra as linguagens do J-Bm, quando você... você... geralmente você desenvolve uma funcionalidade, quando você quer desenvolver um módulo pro Vertex, você desenvolve essa funcionalidade geralmente em Java, e o Vertex tem um esquema de code gen, que eles chamam lá, que você coloca umas annotations nas suas classes Java, e esse processo de code gen, ele gera pra você as classes que servem como grid pra outras linguagens, tá ligado? Isso eu achei muito massa também, você, pô, eu quero resolver minha biblioteca lá que faz, sei lá, alguma coisa louca, só que eu quero distribuir essa biblioteca pras outras linguagens, você não tem que desenvolver cada ponte, você desenvolve a sua parte em Java, faz esse code generation aí, e ele gera pra você as classes em Groove, as classes compatíveis pra usar com Groove, as classes pra usar com JavaScript, pra usar com outras coisas, você pode? Porque assim, a gente tem uma pequena diferente, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um objeto Vertex, aqui a gente tá usando IO Vertex Core Vertex, se você trabalha com Groove, por exemplo, ele é um pouco diferente, você tem um outro objeto, que é um objeto, não sei o que, tipo, a Java, IO Vertex, Groove Vertex, não lembro agora qual que é o path completo dele, mas você tem uns objetos um pouco diferentes, eles nada mais são do que uns wrappers, eles fazem um wrapper da classe Java padrão, e adicionam algumas coisas, às vezes, então, por exemplo, aqui, vou até pegar isso aqui, por exemplo, aqui quando você for criar um servidor web, você tem esse cara aqui, você pode ver que o tipo que ele retorna pra mim, é um HTTP Client, HTTP Client, do tipo padrão, esse cara aqui, HTTP Client Core, só que se a gente trabalha com Groove, ele tem um tipo diferente, ele vai lá, aí, é isso que eu tô dizendo, quando a gente gera, faz o Code Generation, a gente gera código, porque imagina só, você criou uma classe lá, sua, que vai receber um objeto do tipo Vertex, desse tipo aqui, aí tem um cara desenvolvendo esse cara em Groove, em JavaScript, que a classe dele é uma classe diferente, se você não fizer esse Code Gen, sua classe, os seus objetos, os seus métodos não vão ser reaproveitados no outro carro, sacou? Você vai ter muito problema de poder reutilizar código. Então, esse Code Gen é legal pra gente fazer isso, eu não usei na prática, eu só vi o código do pessoal usando mesmo, mas, assim, como a gente tá desenvolvendo lá, mais pra frente, a ideia é até a gente abrir muitos modos que a gente tem criado de forma open source. A partir do momento que a gente for abrir esses códigos, é um tipo de coisa que a gente fazer, porque a gente tá desenvolvendo os modos hoje em Groove, mas, pô, a gente vai desenvolver esse cara aí, a gente vai abrir como open source, o ideal é que a gente pegue esse código e faça o Code Gen, então, gery pra Java, gery pra Ruby, gery pra Python, gery pra todo mundo, pra não ficar preso, porque ninguém é obrigado a usar uma linguagem só. Mas, assim, esse esquema de poliglota é legal porque você pode criar na mesma aplicação verticulos de vários tipos, você pode criar um Hello Vertical em Java, pode criar um High Vertical em Groove, pode criar um High Vertical em Python, em Ruby, em JavaScript e você integrar esse cara de uma vez só, sacou? Isso é legal. Mais alguma ideia aí, Pedrão? Eu tô vendo a documentação aqui. A documentação dele é muito boa, cara. Alguma ideia aí? Pode dar, ó. Tá, viu? Bom, eu vou dar uma explicada só, passar um basicão, só pra vocês terem, porque aqui a gente falou do conceito, né, do Vertex e tal, dos Verticals, do EventBus, que eu acho que são as principais ideias dele, mas, assim, a gente consegue trabalhar e criar um servidor HTTP padrão, assim, o servidor HTTP eu consigo criar porque eu importei o Vertex aqui, HTTP. HTTP não, web. não importei, ui, botei com medo. Cara, eu devo ter importado e não devo ter atualizado aqui. Mas olha só, então eu consigo criar, por exemplo, aqui eu consigo criar HTTP Client, HTTP Server, eu consigo criar bastante coisa, criar, dá pra criar Net Server, não é bem? Mas o HTTP Server, ele basicamente, a parte do servidor dele, tanto de acesso a TCP e tal, que a gente pode fazer no Vertex, ele sempre utiliza o Net por baixo, então isso já é uma coisa legal já, porque a gente não fica preso a um outro container que não, tipo, que seja com uma arquitetura diferente, como o Tomcat e tal, tem uma arquitetura um pouco diferente do Net. Então, se for só uma coisa, ele tem integração com o Spring Boot lá, aí no caso eu teria que usar o Net com o Spring Boot, ou ele automaticamente ia fazer isso? Então, no caso, assim, eu explicava como eu faz meus testes com o Spring Boot, aí eu via duas opções, primeiro, ou você coloca, tipo assim, você coloca o Spring dentro da sua aplicação Vertex Web, ou você pega o core do Vertex e joga na sua aplicação Spring. Então, tipo assim, eu acho que não tem como você usar o Spring, pelo menos eu não vi nada, ou de você conseguir utilizar o Spring MVC em cima do Net, sacou? Então, tipo, ou você escolhe, quer usar a parte de MVC, de web, de HTTP, do Vertex, em cima do Net, e usar o Spring como injeção de dependência, por exemplo, ou o JPA do Spring, tudo mais, mas não usar o Spring MVC, ou você usa o Spring MVC e usa o Vertex para você mais utilizar o Event Bus. Então, pô, beleza, eu tenho o Spring Boot, eu vou criar meus vérticos, vou fazer declarar os meus vérticos e vou conversar através de Event Bus. Só que, o ponto de entrada da sua aplicação ainda seria os servlets, que são a base lá do Spring MVC. Então, tipo, eu acho que são duas escolhas, tá ligado? Eu não sei se o Spring Boot, se o Spring em si tem alguma biblioteca que você consiga utilizar o Spring MVC em cima do Net. Eu acho que não, porque não faz muito sentido, porque o Spring MVC é todo feito em cima de servlet, né? Então, tipo, usar o Spring MVC em cima do Net, eu acho que hoje, pelo menos, eu acho que teria que escrever muita coisa lá para funcionar. Você não pode? Isso aqui. Então, tipo, o que eu comecei a usar, fazer um teste, foi utilizar o Spring Boot, o Spring Container dentro do Vertex. Mas, assim, por exemplo, igual eu tinha comentado, pô, se tem que utilizar o esquema do servlet em algum projeto, nada te impede de você utilizar o Spring Boot ou qualquer outra coisa que trabalhe em cima do servlet, e utilizar o sistema nervoso do Vertex. Então, você vai criar seus vertículos, você trabalha sempre com o EventBus, tá ligado? Nada impede você de fazer isso. Até mesmo você consegue expor até o Socket.js, expor seu EventBus através do Socket.js, independente se você está utilizando o servlet. Isso já é uma coisa boa, já. Mas, é essa que hoje, também, o esquema do Java E, até do Spring, quanto do Java E, já tem um suporte bem legal para o AppSocket, já. Acho que nem precisaria, tipo, não teria um ganho muito bom com isso, eu acho. o que? Você diz usar o Spring Boot? Não, tipo, hoje, se você quiser usar o WebSocket, tanto com Java E, quanto com o Spring, é de boa usar já, não é uma solução, tipo, de outro mundo. Então, não teria tanta vantagem nisso, legal, mas se você quiser, precisa usar o EventBus para você deixar sua aplicação mais interativa, tipo, trabalhar de uma forma mais reativa. Isso eu acho uma boa. Isso aqui, legal. vamos lá. Esse caboclo aqui, ó, Server. Aqui, aí, parte desse cara aqui, no caso do servidor. Por exemplo, você tem aqui o Lister, aí, tipo, até a linguagem, se você escreve o WebEx com o JS, cara, tipo, é muito cara de Node, tá ligado? É mais ou menos isso aqui que você faz, tá ligado? Você passa uma porta, igual o Express lá, passa uma porta, 5 mil, e você vai passar um render. O render, é sempre o cara que vai tratar o callback seu, né? Então, você vai ter um render aqui. Nossa senhora, isso aqui, cabuloso, hein? É que, cara, eu tô acostumado a usar com o embrus, e com o embrus é bem mais susto. Você vai lá, tá funcionando. Isso aqui tem que, calma aí, não tô no acessualmente com o Java agora. E o... Qual a variável, né? Oi? É. Não é a variável satinha? É. Eu não preciso tipar aqui, né? Eu esqueço disso. Resposta do tipo, é só o result. E aí, o result. Aí, eu... Aqui, enfim, aqui eu vou tratar se eu vou dizer que ele está se está ok. E no server, você precisa mapear os seus renders aqui. É... Crash, render. e você faz o seu... o seu... handler aqui. Por exemplo, tem um cara aqui, recebe a request. deixa eu ver aqui. É que, tipo, a gente, como esse código aqui, ele é meio marçante, se você escrever. É... não sei o que não. Entendeu? Um esquema de rota, cara. Então, como a gente fez um esquema de... a gente, tipo, criou muito código para tirar, porque esse esquema do UberTex padrão aqui, o server, para você fazer o render, que escuta em um pf separado, é meio maçante você escrever. Então, a gente fez umas bibliotecas que encapsulam essa lógica e faz de uma forma mais simples. Aí, como eu não mexo, não mexo mais, tipo, direto, eu acabo não lembrando. aqui, eu dou uma mizu aqui. Vou dar uma roubada em pouco. Olha só. Vamos ver se o meu código já abre aqui. Lembra que eu estou falando de foto que a gente faz daqui. Server, Flash Handler. É, só esse aqui, velho. Um pouquinho de foto aqui. Olha, alto. Ah, tá, esse aqui que é mais legal. Esse aqui, velho. Olha só. Vamos foto aqui. Um, dois... Um, dois... Ah, tá, velho. Aqui agora está faltando o... uma biblioteca minha do web mesmo. Isso aqui é uma confusão até que eu fiz aqui, que esse esquema do server, ele não precisa da versão web para rodar. O core já vem com o escário padrão. Só para a gente usar o esquema de copiador, a gente vai precisar da versão web aqui. vai ter que pegar essa nova versão aqui. aqui no final. se eu ver que eu acho no Ender. Será que eu vou passar o Outer .7, se não me engano. Aí no Outer você mapeia o que você precisa. É que isso é do Outer agora que eu enbrei. É aqui que é a parte mais maçante. Ele tem aqui, ó. é... test... 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 Olha só. Qual que é o beódito desse cara aqui que a gente acabou fazendo um brotequinho e já tem umas coisinhas prontas até. Tem uma lib chamada ioke com um y lá que tem umas coisinhas prontas assim só que ele não tem tanta coisa. Então, tipo, a gente acabou fazendo umas coisinhas a mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente vai colocar um render aqui do qualquer para receber um routing. Então, vou puxar aqui. Qual que é o problema? Quando eu mapei esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma equição que batendo no teste e vai cair aqui. A gente consegue fazer com o mesmo esquema do Node lá com o Express. Você consegue criar midwares. Então, por exemplo, eu quero criar um midwares que antes de cair nesse meu, vamos chamar de controle, nesse render, mas a gente fala de render aqui. Antes de cair nesse render, eu quero que ele faça um, sei lá, um, um print na mensagem. Então, eu quero colocar um outro midwares para o meu teste. Eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Eu vou lá, eu vou criar um render, eu crio outro render aqui. Outro. Agora, eu quero colocar mais um. Então, putz, aí você começa a imaginar, pô, eu vou fazer um midwares que vai fazer a validação do reader, eu vou fazer um outro midwares que vai fazer a validação do body, eu vou fazer um outro midwares. Você faz cinco midwares para cada, antes de chegar em cada request, em cada render, de fato. Aí você ferrou. Porque, putz, imagina você fazer esse código repetido aqui, sabe? Isso é o tipo maçante que o vertex acaba tendo que fazer, por padrão. Mas aí, você acaba, menos o bibliotec, você acaba ajudando você nisso aí. Mas é basicamente isso, eu vou criar um teste aqui, e aqui, complete, complete, isso aqui é outra coisa chata também. Está usando response, aí eu vou retornar uma informação, colocar um set-champ aqui, para dizer que eu vou retornar uma informação sem especificar o tamanho dela. E se eu não colocar esse cara aqui, dá um write, eu vou escrever aqui, e tirar um end. Então eu vou dar um print nesse cara. Ok, o router vai apiei aqui, o server subiu. Está gostando do funcione. Vou derrubar aqui, esqueci do thread sleep lá, do perdido. deixa eu tirar esse cara daqui. Vai acertar na porta 5.000. O router aqui não existe, barra, barra, teste. o que eu falei para vocês lá. Eu falei que eu ia mostrar esse erro, deu erro, eu esqueci. Se eu não colocar o set, set, esqueci o nome, parou daqui. Chunk. Você lembra? Isso, Chunk. Isso, não sei. Se eu não colocar esse cara, ele fala para o meu amigo, você está retornando a informação, você não está me dizendo, isso aqui é bem baixo nível, eu acho, não é? Quem trabalha com Java está acostumado a não ver esse tipo de coisa. Mas ele fala, você está me dando uma resposta, sei lá, o que você está me retornando, só que você não está me falando o tamanho dessa informação. Se é um JSON, se é uma string, você não está me falando o tamanho dela. Então, eu tenho duas opções. Eu posso pegar o tamanho desse cara e setar no header, content length, ou eu posso setar um set... Chunkage. Chunkage. Aí ele vai falar para mim que essa informação é meio quebrada, e aí ele vai especificar e vai ver o tamanho e não vai me dar esse problema mais. Ele vai enviar a informação de forma quebrada. Na verdade, ele não vai colocar o tamanho no header. Ele vai ignorar isso. Eu acho que não, acho que ele... Vamos até confirmar isso aqui, agora. Eu acho que, se eu não me engano, ele envia, assim... Deixa eu ver. Eu não cheguei a validar isso. Ah, não, é. Ele coloca esse cara como chunkage aqui, e aí o cliente, ele consegue identificar que ele tem que ficar esperando a informação até acabar. Tipo, não é uma informação que você gosta de uma vez, você gosta de um pedaço, você gosta de um pedaço, de pedaço em pedaço. E aí o front-end, não front-end, mas o cliente seu, a partir disso aqui, identifica e espera esse cara de acordo, tá ligado? E foi bom, até que eu nunca tinha validado isso, cara. Corrida. Bom te perguntar. Pô, tá, olha, cara. Eu achei muito simples de usar. É, ele é legal, só que assim, o ruim dele é que você acaba tendo que escrever muito código. Tipo, você tem que escrever coisa que você não escreveria, por exemplo, em usar um outro frame aqui já, por exemplo. O único ruim dele é esse. Mas em questão de... Eu acho ele bem simples também, entendeu? E tanto que ele é tão simples que é fácil de você, pô, você quer... Imagine só, você quer... Não quero ficar escrevendo esse código bizarro aqui, quero fazer uma classe que faz isso pra mim. Não tem problema nenhum. Você faz uma classe lá que encapsula essa informação e te dá a resposta. Só que o ruim é que você tem que ficar fazendo isso, né? Tem algumas bibliotecas e tal, mas, às vezes, sei lá, você acaba tendo que fazer muita coisa que não existe. Eu tenho como também fazer, tipo, no Node lá, né? Criar uma classe de rotas lá, só separado e tal. É, sim. Não, tipo, você diz pra não ficar escrevendo esse tipo de coisa? É, o router.get ali que precisa de uma classe só com essas rotas, igual que tem o Routes de S. Sim, é. Dá pra você fazer, tipo, só que aí, aí você começa a fazer assim, aí depois você acaba pensando em distribuir isso aqui, pô, tô fazendo tudo aqui. Aí você começa a pensar em classe, ah, então eu vou criar um objeto que vai, sei lá, um objeto rotas meu lá que vai mapear minhas rotas, aí você começa a criar suas rotas separadas, aí você começa a criar seus renders, né, ou controllers, de forma separada, aí você começa a ser separada e vai ficar legalzinho o código, né? Porque aqui a gente tá fazendo sócio de chão, né? Mas, com Java 8 já dá pra você fazer coisa bem, com Java 7 deve ser um saco, cara, mexer com isso aqui. A não ser que você use o retrolâmido lá. Sem usar retrolâmido deve ser muito saco se você ficar usando o inner class lá, e o teste fica feio. Mas, é legal, tá ligado? Dá pra você fazer bastante coisa com ele. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, isso aqui eu fiz um get, só pra vocês saberem como é que é, a ideia do post. Post, post, então eu vou pegar esse cara aqui, fazer um teste, o que que der? Uma coisa ruim do Vertex também, pra quem tem que trabalhar com XML, é que ele não tem nada de XML pronto. Tipo, eu vou mostrar o que que ele tem de JSON pronto. Então a gente tem um cara aqui, vai ter um context, e aqui eu quero pegar o que o cara me enviou, então eu vou fazer esse bagulho aqui de novo. Então eu vou dar um print aqui no que o cara me enviou. Então eu vou pegar o context, ponto, get body as JSON. Vou pegar isso aqui. Ele já traz pra mim esse cara como o JSON. Agora, eu quero trazer esse cara aqui como o JSON. Vai dar um context, ponto, get body, aí você tem esse cara aqui, o body as string, aí você vai pegar esse e vai fazer um parte pro JSON. Sacou? O ruim disso é que assim, por exemplo, hoje a gente tem um mecanismo de fazer validação desse cara aqui. Ele não tem validação do request por padrão. O Vertex não tem isso. Então você acaba tendo que implementar de acordo com o que você precisa. Ou, sei lá, você pode criar, por exemplo, quando ele implementar não vai fazer do zero. Você pode pegar, por exemplo, o esquema de validate do JPA e criar, por exemplo, um midr que faça esses caras. Sacou? Aqui, igual eu falei, você tem que fazer, você tem que fazer esse midr que faz isso. Ah, eu quero trazer o cara de XML quando eu criar um método aqui, sei lá, um objeto que encapsula o context e dê um get body.sxml. Você vai ter que criar um cara para eles porque ele não tem pronto. O ruim dele é isso. Daí, então eu peguei um cara post para o teste e vou subir esse cara aqui. post, vou enviar. Já saiu. Perfex, meu olho lá. Ah, tá. ele trouxe nu, já vou explicar o que aconteceu isso. O que aconteceu? Quando eu dou um get body.sjson, eu tento pegar o que o cara trouxe no body para mim. Só que o vertex também, por padrão, ele não pega o que está no body, ele ignora. Você precisa colocar um render lá dentro. Aí ele começa o esquema de midr que eu falei para vocês. Então, pô, vou colocar um render, deixa eu só lembrar qual render que é o nome dele agora. Test ou render eu acho que é request body request body request body 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 cara, eu vou dar um procurado aqui para o nome dele de padrão. Body render body render porque eu paro certo. É o que eu falei, tem as versões dele, então eu vou body render, ele tem a versão padrão, a versão groove, a versão do xjava lá. Esse cara eu vou dar um create. Aí, é o que eu falei, pô, se eu não quero colocar esse, eu vou colocar esse cara como padrão. com todo o método post que esse cara vai pegar, por exemplo. Mas o ruim é você ter que ficar fazendo isso aqui sempre, sacou? Você pode ter um post, sei lá, ou você pode ter um get, um cara que você não vai precisar usar esse cara aqui. Mas você tem que receber isso toda vez, route.post.rend ok? .post.rend isso aqui porque a gente não está usando mais coisa. Você pode utilizar, por exemplo, isso aqui. Consumes, esse cara só vai consumir application.json, que vai, 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 produz, application.json. E aqui, ao invés de eu retornar esse cara aqui, eu vou retornar um json. eu vou criar um json.object, ele tem um esquema pronto aqui, ó. json.object, port. Esse aqui, cara, assim, esse json.object, ele é o lado, todas as configurações que a gente usa no Vertex, para Java, ele utiliza esse cara aqui, geralmente, json.object. No Groove, a gente tem uma facilidade que ele não trabalha com json.object, ele trabalha com mapa. Então, eu quero, vou dar um exemplo aqui, vou criar um cara que vai retornar aqui o nome, vai retornar, por exemplo, um age. Aí, já eu puxei uma sardinha do Groove já, né, mas vamos lá. 26, beleza? Então, vou ter um json.object aqui. Ele vai write, eu não lembro se ele dá suporte para isso já. Write, não. Então, vou ter que fazer aqui. json.encode, o próximo objeto. Pronto. 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 Só que no Groove, vamos puxar essa sardinha já, né, mas eu precisar usar o json.object, eu consigo trabalhar com mapa. E eu faria mais ou menos isso aqui. json. igual a name, name, e age 26. Um código que seria bem mais simples do que... Só que assim, tem a questão de ser tipado, e ser tipado, você é costume, vai da equipe também. Mas é bem muito forte do que você acabe escrevendo. Então, nesse caso aqui, você está dizendo que você vai consumir sempre isso aqui, é o mesmo padrão, que você serve até no Spring MVC, lá. Vai consumir sempre isso aqui e vai produzir sempre isso aqui. Vai dar um print nesse cara, vou gerar um objeto e vou dar um print nesse objeto aqui. Vou fazer um teste agora. aqui dentro, ele conseguiu printar, não sabe. Tá bom? Acho que vai um probleminha que não come. Quem começa a mexer pode já cair nesse probleminha aqui do render. Do body. se eu coloquei isso aqui até no lugar errado, né? Estou viajando. Mas se eu colocar dessa forma aqui, ele vai aplicar para os outros caras também. E vai ser que eu tenho colocado aqui. Eles conseguiram pegar a ideia? Com o Java, quem for trabalhar com o Vertex Java, pode se acostumar com esse objeto, JSON Object. Você vai utilizar ele em bastante coisa. Os objetos que você envia para o EventBus, por exemplo, muitos objetos você vai acabar trabalhando com JSON Object. Porque no fundo, no fundo, o que o EventBus faz, ele sempre trabalha com mensagens do tipo JSON Object. Então, se você está utilizando a versão Groove, você trabalha com Map. Se você trabalha com Java, você trabalha com JSON Object. E cada linguagem tem a sua forma de utilizar. Aí, até uma coisa interessante, vocês sabendo o seguinte, o Vertex, o esquema do EventBus, quando ele troca mensagens, ele usa um codec padrão. Esse codec padrão, ele utiliza o JSON Object lá para fazer a conversão dos objetos, das informações e tudo mais. Esse codec padrão, ele é muito padrão mesmo. Ele não faz parte de muita coisa. Se eu não me engano, o data, o tipo date e o to date, ele já não faz. Então, se você quer mandar um date, se você quer mandar um calendars, se você quer mandar um objeto mais complexo, que não seja JSON, esse cara não vai conseguir tratar. Então, tem um cara, para quem for querer utilizar já, para brincar de uma forma mais hard, tem esse cara aqui, que a gente já está usando, que é o coloquia, coloquia não, calma aí, Vertex, Bison, Bison, Codec, esse cara, esse Mlops aqui é um contribuidor do VPEX, e aí ele fez esse módulo aqui, que é um inventivo, é um outro codec, que faz conversão de mensagens e 20 bans, e esse cara aqui dá suporte para caramba de coisa. então, tipo, Binary, Binary, Gen, cara, muita coisa, o ID, o que a gente não estava usando na época era mais de objeto de data, que o outro padrão não fazia. Então, ele faz parte de coisa para caramba, e aí, para quem for querer utilizar no hardware mesmo, com certeza é bom utilizar um cara desse. Aí você vai basicamente pegar, aqui ele tem informação, mas basicamente é isso aqui, é isso aqui mesmo. Vai pegar o seu event bus e vai registrar o codec padrão. Então, para tudo que for tipo Bison, Object, Bison Document, a gente vai fazer esse cara. Só que no seu caso, a gente vai utilizar mesmo um JSON Object, ou se você quiser utilizar um desse Bison Document aqui. É que se você usar esse cara aqui, todo objeto que você mandar entre o Vertex, entre o Event Bus e o Open, você tem que utilizar um objeto desse tipo, e não um JSON Object, sacou? No Groove, por exemplo, como a gente utiliza mapa, tive que mapear lá, sempre quando for uma mensagem do tipo mapa, você utiliza esse codec. E aí você cadastra, no seu caso, um Java com JSON Object. Tudo que for do tipo JSON Object, eu vou usar esse cara aqui. E aí ele utiliza o codec correto, sacou? Esse cara é o handler, ele recebe um objeto só? Ele não recebe um Array, não? Porque daí você não precisava ficar criando esse monte de Midler aí. Não. Bom, sabe o que eu perdo? Tudo, se eu fizer um render.render, se eu não me lembro bem, esse cara é sobre as greve. Ele não consegue fazer uma vez o outro. Pelo menos assim, eu vou até confirmar isso que você falou, Pedro, porque quando eu tinha mexido, eu posso estar ficando louco, posso estar falando merda, mas quando eu tinha mexido, ele não tinha esse negócio aí, tipo, eu mapeava uma vez, e se eu mapeava esse jogo, ele sobredescrevia. Vou fazer um patch aqui, né? render.render. Não tinha, eu fiz isso aqui. Então, mapeia esse cara aqui, primeiro render, eu mapeia o segundo render, eu vou dar esse cara em uma variável aqui, de vídeo. Eu tô. eu vou dar um eco. Deixa eu ir. Eu vou mostrar. Eu vou dar um eco, eu vou, Poxa, agora vocês me dão um help aí, eu não lembro como é que faz isso aqui, não dá pra fazer isso aqui com lambda? No Java 8? Cara, eu acho que não, acho que isso é só a variável mesmo, teria que estar dentro do método, eu acho. É, eu tô querendo fazer coisa bonita, curtíssima. Então, vamos tentar fazer o game desse cara aqui, vamos rodar pra ver se vai pro lado. Opa, vamos aí, tá errado, botou o teste aqui, o teste vai fazer o body render e depois vai passar pro cara aqui. Talvez na hora que eu tava testando eu viajei e não vi que tava pra fazer isso, vamos ver. É, Pedrão, tá certo, cara, por algum motivo, ah não, não deu certo não, olha aqui. Pô, deu, calma aí, mas ele printou o cara certo, não é, mano? É, mas eu acho que é, volta lá no código, deixa eu ver. Mas é, ele printou, ele printou, ele, tipo, ele caiu nesse cara aqui, ó. Mas acho que ele veio no, o, do, do body, né? É, então, foi o que eu falei, ele sobrescreveu mesmo, ó. Sacanão. Então, isso que eu lembro que eu lembrava, é, tipo, deveria funcionar assim, ele poderia, ao invés de inserir em um cara só, ele poderia jogar numa lista, né, um link de list e fazer o cara depois chamado e ficar mais bonito. Mas, enfim. Então, é um handler ali, recebeu um rei de objeto, daí ele ia pela ordem, sei lá. Aham, sei lá, é uma coisa assim, mas, enfim, enfim, mas pelo menos é, de uma forma de funcional, né, pelo menos se a gente quiser fazer assim, melhor que, vamos ver. Mas é isso aí, tipo, se tem alguma pergunta, querem propor alguma coisa pra gente fazer, vocês acham, deu pra pegar a ideia básica dele? Não, pegar a ideia eu peguei, eu só mexo pouco com essas coisas, tô meio, tipo, tô meio ainda assim, tem que olhar, cara, eu não sei, eu não tenho muita ideia, porque eu tô pouco acostumado só a mexer com essas coisas. Ah, eu acho muito piagem, cara, tipo, pra pegar pra brincar assim, é legal. O único problema que eu acho ainda é que o mercado, né, cara, tipo, o mercado de Vertex no Brasil, não dá pra falar assim, ah, é um anjo de Vertex, agora eu vou trabalhar aqui, ó, vou arranjar o melhor trabalho do mundo. Pior é que lá fora também, não sei se tá, tipo, se é aquela coisa, pô, tanta gente usa, tá ligado? Não é, não é, não é. Ali no site dos caras lá, tem vários clientes lá, né? Ah, não, é, tipo, com certeza os caras têm uma... Mas, cara, foi uma coisa até que o Kiko comentou comigo, cara, eu tava falando com ele outro no Facebook, ele falou, cara, esquema de Groove, por exemplo, é que tem muita gente que usa e não fala, tá ligado? Tipo, agora assim, quando o pessoal, ah, eu tô usando Node, ah, eu tô usando Rails, ah, e o cara tá usando uma linguagem que tá, tipo, vamos falar de Node, Scala, por exemplo, Closure, uma coisa que tá mais, vamos dizer, não vamos falar moda, né, mas uma coisa que tá sendo mais utilizada assim, o pessoal gosta de falar, nossa, a gente tá utilizando Scala, olha o que a gente fez, nossa, a gente tá utilizando Node, olha o que a gente fez, então o pessoal gosta de levantar bandeira, tá ligado? Às vezes o pessoal tá utilizando o esquema do Vertex e tal, e não tem tanto essa pegada ainda, não sei, mas eu tô imaginando situações, tá ligado? Eu pego, por exemplo, o Netflix, o Netflix é o cara que usa Java pra cacete, usa Groove bastante, e os caras ficam lá falando assim, nossa, Groove é lindo, nossa, porque Java é lindo, os caras falam da biblioteca deles, tá ligado? Ah, a gente tem a biblioteca ABCD que faz coisa pra caralho, mas não fica levantando a bandeira do Java, não fica levantando a bandeira do Groove, tá ligado? Então, sei lá, mano, eu acho que entra muito mais na questão comercial isso aí, mas o esquema de, tipo, o que eu acho de Vertex tá, eu acho que, pelo menos o que eu vejo é uma coisa que não é um mercado grande ainda, sacou? Mas eu acho que, puta, tem um potencial do caramba, mano, eu acho que assim, a partir do momento que a gente tá mexendo com isso, eu mexo com o seu trabalho hoje, a partir do momento que isso começar a se tornar uma coisa boa pra gente, meu, é o tipo de coisa que eu vou, aí a hora de eu chegar e falar, mano, vamos mostrar pro Brasil o que a gente tá fazendo, como é que tá fazendo, e aí talvez comece o pessoal a se interessar mais, porque eu acho que o pessoal só começa a se interessar quando vê case legal, né? Que é fácil, os caras falam assim, ah, a gente tem um cliente A, o cliente B, o cliente C que usa Vertex, mas, tipo, uma coisa ou outra coisa é você chegar e ir numa palestra em São Paulo e ver uma empresa falando que, olha, a gente usou pra fazer isso, olha o resultado, tal, 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 igual os esquemas que eu falei pra você do select do banco lá, puta, de 200 milissegundos pra 20, 30 milissegundos, tá ligado? Mano, puta, é muito mais rápido, tá ligado? Isso é louco, tá ligado? A hora que a questão é, vamos ver esse bagulho de produção, vamos ver rodando, a gente subiu de um milhão de clientes e a gente tinha essa performance aqui, nossa infra tava assim, a gente diminuiu a nossa infra com essa tecnologia e estamos atendendo mais clientes, tá ligado? Isso é o resultado que é legal de mostrar para os outros. E é isso que eu espero mostrar mais pra frente, vamos ver. Ficou legal. Recebi uma pergunta aqui, você queria saber se tem como fazer, tipo, os processos do cameo lá, sabe? Ah, faz isso, se cair nessa tal fila aqui, faz aquilo, tal. É, cara, então, nesse caso, o que eu vejo é isso que você teria que fazer na mão, você, tá ligado? Se você for trabalhar com o EventBus, teria que fazer um consumer que vai trigar um evento para um outro consumer, que vai trigar um evento para outro consumer, sacou? Seria um negócio mais manual. Tipo, não seria, tipo, assim, feito por, como fala? Você vai fazer isso por especificação, você não vai falar assim, ah, eu quero que vá para o A, depois vai para o B, depois para o B, você teria que fazer meio que na mão, vou criar um consumer que vai ler, vai pegar, pelo menos assim, pode, tipo, o vertex padrão não tem, isso eu garanto. Pode ser que tenha biblioteca que faça isso, tá ligado? Faça esse change de coisas aí. Tipo, hoje, o que a gente faz, a gente tem uma biblioteca, bibliotecas de bins internas, né? A gente tem umas bibliotecas internas que a gente faz isso. Tem uma biblioteca hoje que a gente usa, que ela faz exatamente isso. Exatamente não, ela faz um flow, ela cria flows de mensagens assíncronas. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa no banco, você quer fazer um insert, você quer fazer um update, você quer fazer um acesso a algum serviço da Amazon, você cria um flow e você vai colocando steps lá dentro. E aí você coloca esses steps e vai mapeando o que esse cara vai fazer. Beleza, esse cara aqui passou, passou, passa para o próximo, passa para o próximo, passa para o próximo. E aí esse cara vai estar tendo esses eventos de forma símbolo, tá ligado? Isso é uma coisa que, enquanto a gente tiver de boa, a gente vai abrir o código depois, mas tá legalzinho de usar. Por enquanto tá legalzinho de usar, tá ligado? Tá bem melhor do que antes. Mas se a gente pegar, por exemplo, o histórico nosso de uso de Vertex, cara, com Groove ainda, é bem interessante, porque, putz, no começo que a gente começou a utilizar Vertex, o código que a gente fazia era muito diferente, velho. Então, tipo, eu já refatorei as bibliotecas nossas em NBs, tá ligado? A forma que a gente utilizava o banco relacional antes e o que a gente utiliza hoje, mudou completamente, tá ligado? A gente utilizava um esquema de uma forma, a gente vai aperfeiçoando com pouco, tá ligado? Mas a biblioteca, se a gente tá usando as coisas, a forma que a gente tá trabalhando com a biblioteca hoje, eu acho que já tá de uma forma bem da hora, bem, tipo, legal, tá ligado? O esquema de validação que a gente faz, a forma da gente manipular nossos eventos, nossos eventos assígrinos, tá bem legal já também. Mas tudo a gente vai volumindo, tá ligado? Até chegar num ponto que, putz, agora, nossa, tá lindo, nunca, nunca tá perfeito, né, velho? Você vai sempre volumindo as bibliotecas. Tipo, mas você vai volumindo de pouco, meu, o legal é que, tipo, ah, chegando no final do ano, meio do ano, a gente vai abrir o código das bibliotecas, mas, puta, a gente vai ter um negócio legal pra oferecer, porque a gente já tá usando há bastante tempo, já tá amadurecido internamente, tá ligado? A gente tá utilizando e vai evoluindo, tipo, aperfeiçoando de pouco em pouco. Isso tá muito em viagem, velho, tá legal pra caramba. E com Groove ainda, putz, cara, Groove lindo demais. Tá, só pra vocês verem aqui, ó. Agora eu vou dar só, agora eu vou puxar uma sardinha um pouco, né? Vocês já viram esse site aqui, ó, grooveconsole.appspot. Console, Groove, na internet, tá ligado? Tem algumas coisas no Groove que fazem gostar mais pra gente utilizar com Vertex. Tipo, no Groove, ele tem algumas, caraca, eu vi, assim, eu tenho visto, eu não liberei o código pra vocês, né? Código não, a tela. Tô falando aqui, vocês não tão vendo. Esse cara aqui, ó. Tipo, eu, um tempo atrás, eu tenho visto muito os caras discutindo no LinkedIn, cara. Eu acho que é uma bobeira ficar discutindo isso, mas os caras têm discutido muito isso. Sobre uma tretinha entre Groove e Scala. Ah, porque Groove é Scala funcional e Groove não é. Ah, porque os caras de Lui falam que Scala não é puro funcional e Groove também não é, mas os dois batem, tipo, vai ficar separaçado. Mas o que eu peguei de muita coisa disso é características de linguagem funcional que o Groove tem, por exemplo. Então, tipo, a facilidade que a gente tem de trabalhar com objetos imutáveis do Groove é interessante. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu tenho um mapa, vi pra um mapa, um M1 aqui, mapa. Tem, sei lá, name. E esse aqui. Tem um... Leonardo, tem um ao vivo em cima do começo do código, pra jogar um pouco pra baixo? Ao vivo? Aonde? Aqui? Deve ser só que eu tô no celular, então, é. É, eu tô no celular, né? Tem, tem, tem. Tá bom. Não, assim, melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou, tá perfeito. Olha só, tipo, aqui eu tenho... Vou dar um print aqui, e vou dar um, escara aqui, ponto class. Vou dar pra escara aqui. Tá vendo? Nossa senhora. Eu não sou de novo. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, mano, ele nem me fala que eu tô fazendo merda aqui. Olha só. Tentei meu map, e o objeto dele. Nossa, velho, o que tá acontecendo? Vocês estão... Como assim? Beleza, vai. Então, ele tá trazendo pra mim, dizendo que esse cara é do LickHashMap. O cara transformar esse map, meu, é imuntável. Então, tem aqui, S e Newton. E aí, ó, esse cara já não é imuntável mais. Aí, beleza. Só que agora, vamos explorar um pouquinho. Tipo, eu tenho meu segundo mapa, que tem aqui, Type. Por exemplo. E agora eu quero transformar esse mapa aqui, um mapa... Eu quero fazer um merge desses dois mapas aqui. Eu vou fazer mais um, mais... Meu Deus. Vou dar um print. LN, M1. L2, M3. Ah, olha só. Isso aqui funciona tanto pra lista quanto pra map, tá ligado? Tanto pra objetos também, se fosse usar o getProfits. Quando você cria um objeto, como Java normal, você pode dar um getProfits, se não me engano. Ele traz um mapa pra você com tudo que o seu objeto tem. Com os novos atributos, mais os valores, tá ligado? Aí você consegue trabalhar de forma imuntável, muito legal, com o mapa. O mapa, lista e tudo mais. Isso eu já acho uma coisa bem interessante, já. Isso é uma das coisas que eu achei legal. Você tem o esquema de closure também, puta, é muito fácil de usar. Você tem uma closure aqui, que vai receber, por exemplo, map1, map1 e map2. Vou dar um print no map1. Vou dar um print no map1. Vou dar um print no map2. Eu vou chamar o C aqui, passar o M1, M2. Esse aqui é o retorno que ele printou. Eu tô printando aqui dentro, né? Vai desligar. Esse aqui, o nu que ele printou foi pelo seguinte, como esse método meu não retorna nada, e eu tava dando um print na chamada do C, então ele printa esse cara e o retorno é nu e ele printa o nu. Por isso que ele tava chamando o nu no final. Mas aqui, eu printo esses dois aqui. Aí, por exemplo, eu quero utilizar um esquema de programação funcional, que é o esquema de Curve. Então, eu quero, sei lá, eu quero chamar esse método aqui, passando só o map2. O map1, eu quero fazer com que ele seja feito Curve. Ou seja, eu quero que ele guarde uma informação desse objeto como um valor X e transforme isso aqui em outra função. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou criar um defd, que vai ser c.curve. Aí, eu vou passar o map1 e ele fez o Curve desse cara. Ou seja, ele pegou esse closure, inseriu esse valor no primeiro valor e retornou uma função com isso daqui. E aí, eu posso chegar até isso aqui, ó. A gente começa a ficar com cara de JavaScript, né? Tinha uma função que retornou uma função que faz uma função. Ficou isso aqui. Então, é o mesmo. Ah, não, cara, é meio estranho. É uma coisa bem legal. E aí, assim, a gente acaba explorando bastante esse esquema de closure. Closure é legal pra caramba. A gente tá vendo até o esquema de começar a montar DSL. Porque como o closure, a closure em si, você tem informação, você consegue acessar o delegate dentro dela, o TIS, que é o objeto que chama a closure, o objeto que contém a closure, informações relacionadas ao contexto externo da closure, você consegue fazer umas DSL bem cabulosas. Dá pra fazer umas coisas bem viagem mesmo. E, assim, dá pra você aplicar muita coisa de progressão funcional. Lógico que não é... Ah, outra coisa legal, que, assim, não chega perto de escala, que eu acho de escala bem legal isso aí, é aquele esquema de pattern matching, pattern matching, não sei como é, eu acho que é pattern matching lá. Você percebe um valor A e você faz a verificação. Eu quero saber se o A é igual a objeto B, ou se for isso ele vai fazer tal coisa. Tipo um switch case, só que o código dele é mais bonito e dá pra fazer mais coisa. O groove dá pra fazer umas coisas bem legais com ele. Por exemplo, eu quero fazer um switch em cima do meu M1, por exemplo. Eu quero saber se meu M1, ele é do tipo map, então se for case map, ele vai fazer tal coisa. Se ele for uma lista, ele vai fazer isso aqui. Ah, eu quero fazer um case aqui mais avançado. Então, você pode fazer uma closure, por exemplo, que ele executa. Pode fazer, sei lá, se o M1 é instance of map. Você não vai fazer isso aqui, porque você pode fazer isso aqui. Mas você consegue fazer uma lidações no seu switch case de forma bem mais avançada, que você poderia fazer com Java, por exemplo. Pode fazer um closure aqui, que retorna o valor pra você, pra saber se ele deve cair nesse case ou não. Coisa bem cabelosa. Pronto, puxei o chadinho do groove já, agora tá bom, senão vocês vão xingar eu. Chique. Bom, pessoal, é isso aí, cara. Eu falei um pouco do Vertex, puxei bastante um pouquinho do groove aqui. Eu não mostrei o Vertex com o groove, mas mais pra frente, se a gente quiser fazer uns códigos loucos aí, pode fazer. Um groove pra vocês verem um pouquinho mais. É isso aí. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma dúvida aí, ou se vocês tiverem de boa já. Só pra falar. Fala aí. Você podia puxar o Graves qualquer dia desses, você ainda tá apaixonado pelo Graves? Cara, faz tempo que eu mexo no Graves, cara. Eu tava mexendo com a versão 2, alguma coisa, na época da pós, e depois eu parei de mexer. Tem que dar um biso na 3, mas ele é muito foda, cara, de mexer também. Só não sei como é que tá a evolução dele, eu não tô acompanhando isso nada de perto, cara. Depois que comecei a mexer com o Vertex, não foi nem opção, tipo assim, ah, eu quero parar de mexer com o Graves, ou eu quero parar de mexer com o Spring. Mas foi muito natural. Eu comecei a mexer muito, trampar muito, e ter que estudar muito, e aí eu consumi o meu tempo, velho. Então, tipo, Graves e Spring, eu acabei dando uma parada. Mas nada impede da gente pegar, eu dar um bisu rapidão no Graves 3, e dar um... Porque pelo menos o conceito do Graves 2 e do Graves 3 é o mesmo, é que mudou algumas coisas, ou seja, eu vi algumas coisas que mudaram lá, ele tá utilizando o Gradle agora, ao invés do Gantt que ele utilizava. Então, cara, é assim, o que eu vi, comecei a ver, pelo menos a versão, pessoas podem me criticar, porque eu não tô dizendo que eu tô do certo, foi minha visão que eu tive, ele ficou muito mais espringizado do que antes, tá ligado? Ele tá utilizando o Spring Boot, ele tá utilizando o Spring mais na cara dura, sacou? Ele tá utilizando o Gradle agora, tá utilizando o Spring Boot de fato mesmo, tá utilizando muita coisa do Spring. O Pedrão é fã de Spring. Sou fã de aula, cara. Pedrão. Ô, Léo, valeu mesmo pela apresentação, cara, o Vertex, tipo, eu fico acompanhando a notícia, nunca paro pra ver, assim, o código, é incrível, às vezes até tem a apresentação, e foi bem da hora, assim, você mostrando uns bisu que a gente não pega, porque o cara vai fazer a apresentação em evento, ele prepara por horas o código, né? Aí, tudo dentro do controle aqui, dá pra ver que você foi dando umas pegadas que se a gente passar por elas, a gente vai saber já como se virar na hora. É, mas... Os bisus aí. Olha o mesmo. Eu nem tinha pensado, na hora que eu fui fazendo, que eu fui lembrando, tá ligado? Porque eu mexi isso bem no começo, e aí depois que eu falei, a gente foi fazendo as bibliotecas, a gente acaba esquecendo desse SBL que a gente passou. Mas quando eu fui mexendo, eu já lembrei. Fazer umas coisinhas chatas, mas tipo, bobinhas, né, velho? Se você for pensar bem, é coisa bobinha, mas por ser bobo, a gente não percebe. Acaba perdendo tempo depois disso. É, faz parte. Pior que, são coisas que, como você falou, você pega assim, eu vou fazer um projeto, você seta tudo, aí você fica focando em outras partes, e vai esmoecendo a nossa mente mesmo. Faz da hora mesmo, cara. Legal. Bom que vocês curtiram. Se alguém tem uma ideia do tema, para o próximo, Pedro ou Leonardo, se vocês tem alguma ideia de alguma coisa interessante, básica de Java, sei lá, se alguém vê esse vídeo tem alguma ideia. Eu tive uma ideia agora, vocês que manjam mais Java E, eu podia dar um bisu como é que está o esquema de Java E com WebSocket, eu não acompanhei mais nada, precisaria de ver como é que está o avanço do negócio. Ah, está da hora. Eu já mexi bastante com WebSocket, assim, não coloquei nada de produção, mas a gente fica trabalhando com isso o tempo todo. Eu gostei particularmente do esquema de WebSocket, foi rápido, é incrível, o pessoal da especificação acelerou e soltou algo rápido, mas a especificação de Jason, Jason Bindy, até hoje a gente não tem, mas já tem uma de WebSocket, do dia para a noite. Legal. E legal mesmo falar de WebSocket, eu acho que já tem PS, no Java E, da Java E7, está muito legal também. Tem muita coisa do Java E7, só que o problema é que eu acho que a gente tem que particionar e falar uma coisa bem específica, Vertex, aí pega eu vou falar sobre JPA, porque se a gente chegar e falar assim, vou fazer uma aplicação, aí acaba tendo, pulando algumas coisas importantes, pelo menos eu vejo a apresentação de Java o tempo todo assim, os caras engolem alguma parte, fica aqui, mas a gente pode dividir esse sistema de Java, acho que é da hora. Não, demorou, se vocês quiserem montar aí para mim, eu acho que eu boto. Perfeito. Obrigado mesmo, Leonardo. Valeu, mano. Se a coisa, troca ideia de novo aí. Vamos marcar esse próximo do Java E agora. Valeu? Beleza. Beleza. Vamos marcantão. Valeu, Gal. Valeu, mano. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, falou.